O de lá Barreto é pai, o de lá também é filho Amigo irmão carinhoso, seu olhar fala no brilho Hoje é seu aniversário, a ti congratulações O universo vibrando te abraça de coração O universo vibrando te abraça de coração Cristina e Ana Cláudia, Barreto, filho e amigos Juntos te parabenizam com gestos simples e meigos Reverenciam seu tipo, caráter e retidão O universo vibrando te abraça de coração O universo vibrando te abraça de coração Parabéns, tio Barreto, parabéns, tio Barretinho Disse Antônio de Romero, Tom Kleber falou assim Homem justo de palavra, como esse nunca vi Tio Barreto tem o brilho da estrela de Davi O Brasil deixa recado na caixa postal Feliz, estação sincera, ele é sem igual Marius não se emociona, abraça o seu Marius não manda recado e se emociona Tio Barreto é gente fina, faz o amor vira tona O Brasil deixa recado na caixa postal Feliz, estação sincera, ele é sem igual Marius não manda um abraço e se emociona Tio Barreto é gente fina, faz o amor vira tona Cristina e Ana Cláudia Barreto, filho e amigos juntos te parabenizam com gestos simples e meios Reverenciam-se o tipo, caráter e retidão O universo vibrando te abraça de coração O universo vibrando te abraça de coração Parabéns Tio Barreto, parabéns Tio Barretinho Disse Antônio de Romero, Tom Kleber falou assim Homem justo de palavras, como esse nunca vi Tio Barreto tem o brilho da estrela de Davi O Brasil deixa recado na caixa postal Feliz, estação sincera, ele é sem igual Marius não manda um abraço e se emociona Tio Barreto é gente fina, faz o amor vira tona O Brasil deixa recado na caixa postal Feliz, estação sincera, ele é sem igual Marius não manda um abraço e se emociona Tio Barreto é gente fina, faz o amor vira tona Parabéns, professor! Parabéns Tio Barreto, parabéns Tio Barreto, parabéns Tio Barreto é gente fina, faz o amor vira tona